Olá, Altarabinho da Mais um Outro Tipo aqui na Betropéria. Desta vez vamos falar da Suécia com a Noruega. Este grupo é ligado para a Espanha e vai ganhar o grupo de forma natural. O segundo lugar é para estes dois. Os suecos têm mais dois pontos que a Noruega neste momento. A odd da Suécia está apelativa, está a dois. Em caso de vitória, cabe um fosso para os noruegueses. E vou nisso, vou tentar aproveitar esse facto que em caso de vitória a Suécia cabe a fosso. A Noruega tem aqui uma oportunidade de secular, de ultrapassar até os suecos. E portanto espero um bom jogo de futebol. Duas equipas que já não têm aquele futebol de nórdico antigamente. Hoje em dia já ninguém joga assim, tirando o Burnley e a Irlanda do Norte. De resto, o futebol é mais... está diferente, para melhor. Mais toque, mais posse, mais esticões no jogo, sem ser biqueiradas. Portanto espero aqui um bom jogo de bola. O over a dois e meio é a aposta que eu vou lançar. Está a dois e dez no Real debate. E portanto não tenho mais coisa a acrescentar. São duas equipas que chegam, que marcam golos com facilidade. Já havia esta Noruega e gostei. Os suecos, mesmo nos últimos apuramentos em casa, são uma equipa bastante forte. Mas quando encontram um adversário mais forte um bocadinho, levam sempre um golinho. E portanto, espero aqui um dois e um talvez para a Suécia e é isso que vou lançar. Eu vou ao over a dois e meio, a dois e dez na Real debate. Um abraço. Um abraço.